Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. O Palmeiras tem um novo treinador, o clube anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do técnico Abel Ferreira, que acertou o contrato de duas temporadas com o clube Alviverde até o fim de 2022. E deve chegar a São Paulo nos próximos dias. O português se despediu do Paoc nesta quinta-feira, após um empate com o Granada pela segunda rodada da Liga Europa. Palmeiras e Paoc finalizaram o negócio e aguardaram o fim do duelo europeu para anunciar o arcudo. Abel Ferreira vai trazer quatro colegas portugueses, que trabalham com ele na Grécia, para compor a equipe de trabalho na academia de futebol. Os assistentes Vito Castanheira e Carlos Martinho, o preparador físico João Martins e o analista de dados José Magalhães. Aos 41 anos, Abel Ferreira é um dos destaques da nova geração de treinadores portugueses. O treinador ganhou a primeira chance na elite do futebol europeu em 2017, quando assumiu o comando do Braga e rapidamente se destacou. Pelo próprio Braga, na temporada 2017-18, Abel Ferreira levou o time a números expressivo, batendo o recorde do clube em números de pontos no campeonato português. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho